E na vida pública, meus amados jovens, que não hoje confirmaram o seu notício e receberam a plenitude do Espírito Santo. Várias vezes, desde o início da celebração, ressoa o meu refrão, vim de Espírito Santo, vim de Espírito Santo, tanto no campo de entrada, como no campo do ato penitencial. E o prêmio que ao longo desta celebração, vamos ainda repetir muitas vezes. E vendo hoje, de modo forte, vocês são como aquelas jovens, no evangelho do domingo passado. Devem ser jovens, os jovens prudentes, que junto com lá, para se levantarem o azeite, porque a nossa fé, ela deve iluminar a tua vida e a vida daqueles que vivem de outro lado. Esta fé deve ter conduzido pelos caminhos, que muitas vezes são torturosos, muitas vezes são e contam-se tanto sobre sacros, dificuldades, e, no entanto, a tua fé deve te levar, apesar de tudo isso, mas ainda, testemunhar a tua fé diante dos homens, manifestar, manifestar a tua fé no mundo que, hoje, se encontra numa crise muito profunda. Porque nós vivemos numa época, aonde, podemos dizer, uma crise de convicções, dificuldades para construir os nossos compromissos. Tudo, até no namoro, na vida conjugal, na vida de uma família. E, enfim, é também, sobre nós, madres, religiosos, cada vez mais é difícil hoje viver o seu compromisso com Deus. Nós somos capazes de nos conover com o acontecimento deste mundo que os policiais nos trazem, e, ao mesmo tempo, não somos capazes de nos conover com o acontecimento deste mundo que os policiais nos trazem e, ao mesmo tempo, não somos capazes de nos ajudar o visível, não somos capazes de nos ajudar uma colega do trabalho ou necessitar de uma cura. Isto são sintomas de uma...